G1 G1 Aí lá vai hein Lá vai o quê? Lá vai o quê? Como assim? Pera aí Começa o jogo! Ó lá ó lá! Gol! Bora, bora, bora agora tá vendo tava na metade ainda do bagulho o gol não vou achar ele tá para de chutar todo mundo chutando a coisa que me chutou já Eita Giovanna meu deus como é bom você vira louca e você é louco cachoeira não é cachoeira mas cara esse mapa é muito lindo eu prefiro o castelinho novo lá que saiu nossa velha que é necessidade aí Porra! Oh meu Deus! Ele tá indo nessa frente! Oh meu Deus! Bora Lá vai Nossa Puta nois Vamos lá, lê o link desse cara aí Nossa, o cara furou hard ali Toma um chutão pra você, tá vendo? Fura é igual a passar direto? É Pelo menos pra mim né Porque tem muita gente que Bom, conhece demo Porque esse termo só existe na minha dimensão Não, você é com isso Tô batendo no cara Nossa gente, pra que isso Eu bati umas duas vezes o cara O cara ia certinho bater a bola Pra ir em direção boa, eu bati duas vezes Olha lá Olha lá, de olho no lance Ai, que suruba Vai Sai de meia Caralho, velho Que isso Que loucura Eu não consigo mais Não consigo mais pegar na boa Eita Não faz isso não Ah não Caralho, velho Sai de aqui, porra Caralho O Charly bate em mim Eu vou ensino Olha pra vocês viram isso Também bolsa Camila roubou meu gol Capita Olha aí, ó Olha lá, olha lá, olha lá Eu chutei a Camila Camila chutou a bola A bola foi chutada pra dar golpes Tá ligado? Eu devia estar gravando a essa aqui, bosta Nunca mais vou conseguir fazer três golpes Sabe o que é que você faz? Você toma um baguinho na cara, compra a placa de vida da GeForce e grava tudo Nossa, é o bichão mesmo hein, doido Grava tudo? Assim como? É tipo, ele se grava automaticamente O Shadow Play Ah, tá Ah, já dos plays Nossa, que foi isso? Não Calma Vou fazer outro gol aqui, porque tá difícil Vou contra agora Sai de cima de mim, capita Tira a bola daí, NÃO! Eu tentei, velho Fala todos os idiomas Fala todos os idiomas Cê é o bichão mesmo hein, doido E oi Ninhavra Isso mesmo Você tem um Russo irritado espirrando Vrasnovnia Vrasnovnia Eita nóis Sai Eita nóis Ah, meu carro tá sempre errado pra descer Vai, vai, vai Errou 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 de novo Ah Ninguém vai ter um tubo não Ah, que coisa Aquele cara vai acertar se ninguém segurar ele Que acho Ah, não, velho Não, 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 não Não deixa que isso aconteça Nossa, que foi isso Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, que bosta, velho Não tem um tubo nessas horas Ah, foi eu, tô gravando aqui todinho Ela não é única Quer dizer Ah Ó a carnissa, ó É só vocês falarem que alguém tá gravando que a gente começa a se dar mal Tá vendo? Foi mal, cara Foi mal Essa Não, porque senão essa daqui vai ser a verdadeira surra de pau mole Tá ligado? Não Não Deixa eu fazer agora, louco Vai, pode ir, vai, Camila Não pode ir Vai, vai, vai Ah, não creio Tomamos um gol de graça porque ninguém sabia o que fazer, mano 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 Se alguém, se alguém diz Pode ir, ou É, vai que é minha Então você vai, velho Você não vota mais no caminho Ah, nossa Tomamos um gol que eu faço igual um bote, mano Cê é louco Vai, Camila Você tá na frente Camila e tio louco, vai Não sou eu, velho Camila, cê tá na minha frente, cê tava na minha frente Mas eu tava longe do tuco Ninguém entendeu a referência Vou lá, vou fazer o gol pra vocês Tu, tu Chame o Capitão América Eu sim Eu, eu entendi a referência Meu Deus, gente, a gente vai perder mesmo Que coisa, mano Camila, eu tô desse lado, pra que cê tá desse lado também? Porque a bola tá desse lado também Vai, tio louco Vai, tio louco Que merda, velho Era eu Eu tava perto, mas... Ah, tio louco Não, eu cheguei pra fora Não, eu cheguei pra fora Quando a bola vier assim, deixa que eu vou, mano Eu nem quando sabia onde é que tu tava Eu ia confiar no meu sexto sentido, só Calma, gente E você é uma mulher pra ter sexto sentido, por acaso? Não, eu sou um cânico Não, eu sou um cânico Ai, toma essa bicicleta louca aí, ó Por favor, gente Por favor, gente Faltou 20 segundos, gente Gente, gente Gente Não vai dar Perdemos Sim, você quer Sim, você quer Sim, você quer Era nada Era nada Era nada, calma Não se pode... Oh, então os caras estão ajudando a gente Não era não, peraí Peraí, quando eu falo que não era, é porque não era, ó É, agora já era é uma surda de pombole a tristeza gente vem imagina se eu faço um gole